Vemos no dia-a-dia que um objeto em movimento para se não lhe fizermos nada. Isto é um objeto em movimento a deslocar-se para a direita. Se não fizermos nada ao objeto em movimento, ele, por si só, acabará por parar. Por outro lado, se quisermos manter um objeto em movimento, teremos que lhe aplicar uma força continuamente. Nunca vimos, ao longo da vida, um objeto que se mantenha sempre em movimento. Sem que alguém lhe aplique alguma força. Acabará sempre por parar. Por isso é que, ao longo de boa parte da história da humanidade, talvez desde a pré-história, mas garantidamente desde a Grécia Antiga até ao início do século XVII, ao longo de pelo menos dois mil anos, assumia-se que os objetos têm uma tendência natural para parar. Os objetos tendem para o repouso, ou a parar. E se quisermos manter o movimento, temos que lhes aplicar uma força. Aplicar força Isto verifica-se no nosso dia-a-dia. Entretanto, surgiram estes homens no século XVII. Talvez vos surpreenda eu mostrar retrato de três homens, uma vez que este vídeo é acerca da primeira lei do movimento de Newton, e um destes homens é, de facto, Sir Isaac Newton. Aqui está ele. Mas, a estes dois, devemos dar pelo menos o mesmo crédito que damos a Newton. Ambos descreveram aquilo que a lei de Newton descreve e fizeram-no antes dele. Este é Galileu Galilei. E este é René Descartes. Descreveram a lei de formas diferentes, mas foi Newton que ficou com os louros, porque a enquadrou num plano mais vasto com outras leis, como a lei da gravitação universal. Leis essas que são a base da mecânica clássica. E parecia descrever, pelo menos até ao século XX, em boa parte o que nos rodeia. Então, mas afinal, em que consistia esta ideia revolucionária? Que na altura não era nada evidente. Estamos a falar dos anos de 1600. A ideia foi a seguinte. Os objetos tendem a manter a velocidade. A rapidez, a direção e o sentido. Talvez tendam a manter a velocidade. A velocidade. Se a velocidade for zero, manter-se-ão em repouso, a menos que lhe sejam aplicadas forças. E a força total, ou força resultante, não seja nula. A menos que haja uma força, uma força resultante, não nula. É uma teoria que contraria completamente à anterior. Ora, durante dois mil anos, achou-se que os objetos tendiam a parar por si só. Se quiséssemos mantê-los em movimento, tínhamos de que lhe aplicar uma força. Estes homens disseram que os objetos tendem a manter o movimento, para sempre. E que a única forma de os deter, acelerá-los ou alterá-los a velocidade, o módulo, a direção e sentido, é exercendo sobre eles forças com resultante, não nula. Mas podem dizer-me agora. Acabaste de afirmar que, durante boa parte da história da humanidade, que o que temos observado não é isto. Como é que eles podem afirmar que o movimento tende a manter-se eternamente? Parece que é contraditório. A ideia revolucionária foi. Talvez isto não tende a parar por si, mas graças à interação com o meio envolvente, geram-se forças que contrariam os seus movimentos e que não se veem. Embora achemos que estamos a deixar o objeto mover-se sozinho, há uma força resultante que tenta pará-lo. Neste exemplo em particular, essa força, a força aplicada, é a do atrito. É devido à interação entre o bloco e a superfície. Apesar de acharmos que isto está a deslocar-se por si, há uma força resultante que contraria o seu movimento, que é a força do atrito. E eles perceberam isso. E disseram, se fosse uma propriedade do bloco, independentemente do contexto, deveria parar sempre. Mas constataram que, quanto mais lisa fosse a superfície, maior seria a distância percorrida pelo objeto. Então, se calhar, se se eliminasse o atrito numa superfície totalmente lisa, o objeto tenderia a manter-se sempre em movimento. Reparem, eles não tinham a vantagem de poder lançar satélites e outros objetos para o espaço profundo, por isso esta conclusão não era nada intuitiva. Agora podem-me perguntar, o que acontece quando exerce uma força? É que no meu dia-a-dia, se quiser arrastar um televisor pela sala, tenho de exercer uma força sobre ele. O que eles diriam é que, se mantiverem constante a velocidade de deslocamento do televisor, estarão apenas a contrariar esta força resultante negativa. Se isto fosse um televisor a ser arrastado pelo chão, seria a força de atrito que o chão exerce no televisor a contrariar o movimento e, ao empurrar, estaríamos apenas a equilibrar essa força. Se o equilíbrio entre a força de atrito do chão e a força que eu faço ao empurrar for perfeito, conseguiremos manter a velocidade. Se quisermos acelerar, teremos de aplicar uma força maior do que a força de atrito na direcção em que tivermos a empurrar. a força de atrito do chão